Corre, marca, pega, chega. A filosofia ao Virrubra tá assim. São mais 19 jogos. É manter o que foi feito em casa e vencer fora. A torcida pode ficar tranquila em relação a isso. A gente já teve cobranças internas e até nós mesmos. Já conversamos entre a gente pra que isso não volte a acontecer, né? Foram resultados que a gente sabe que a gente deixou escapar. Ok, tranquilidade só pra gente aqui. Pros adversários, tem que ser terror mesmo. Trabalho no limite máximo. Isso é o que a gente tá plantando e isso Deus que a gente vai colher em dezembro. É muito importante trabalhar bem pra que a vitória venha. No primeiro turno da Série B, a marcação foi um fundamento essencial pra boa campanha do Náutico. E tem um cara nesse time que cada dia tá se especializando mais nesse quesito. Eu marco muito. Isso a gente sabe, João. Assim chegou rapidinho aos 100 jogos com a camisa ao Virrubra. O baixinho tá no top 5 dos desarmes na Série B. É quem mais acerta passes no time do Náutico. Mas o forte não esconde. É a marcação. Quando a gente marca bem, não dá espaço pro adversário, a gente consegue sair com resultado positivo. E pra ajudar o Náutico a trazer pontos fora, ele já sabe o que precisa melhorar e com o que ajuda contar. Não só com isso que eu venho conversando, mas também com o Kuk, que vem conversando muito comigo. Pra melhorar é a saída de jogo. Quando rouba a bola e pra sair pro jogo. Quem trabalha, Deus ajuda. Então, vamos embora.